Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Mas quando vier aquele Espírito de Verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Eu já, eu já, eu já. Eterno Deus, Senhor dos céus, és minha luz e salvação. Eterno Deus, gracioso Pai, sempre o Teu nome eu louvarei. A Ti entrego meu coração e todo o meu ser. Dá-me paz, tem ao poder e consolação. Eterno Deus, bondoso Pai, meu bom pastor, vem me guiar. Vem me proteger, meu dia a dia amparar. A Ti entrego meu coração e todo o meu ser. Mãe paz, tem ao poder e consolação. 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 A cada instante, a cada dia, o meu viver. A cada instante, a cada dia, o meu viver. Mãe paz, tem ao poder e consolação. Mãe paz, tem ao poder e consolação. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Guiará em toda a verdade. Principalmente a verdade a respeito de si mesmo. Isto é, a verdade a respeito de quem é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? E para que foi dado o Espírito Santo? Se o Espírito Santo não nos guiar em toda a verdade, nós creremos em uma mentira. Porque uma mentira é uma verdade pervertida. Seria a Bíblia Sagrada, mas de uma maneira pervertida. Então a Bíblia se torna em uma mentira quando ela é pervertida pelo homem. Todas as crenças baseadas na Bíblia Sagrada alegam ser a verdade. E as pessoas, crendo nelas, passam a crer numa mentira bíblica. Isto é, na Bíblia de uma maneira pervertida pelo homem. Mas São Pedro, afirmando isto, disse que eles torcem as Escrituras para a sua própria perdição. Então, ouvintes, em síntese nós temos uma advertência muito tremenda e que deve chamar a atenção de nós todos não para nos colocar em dúvida e suspeitando de todas as coisas. Mas para um inventário, uma análise, se de fato estamos sendo guiados em toda a verdade. Principalmente, na verdade, acerca de Deus, do Espírito Santo. O termo bíblico apresenta o Espírito Santo como uma pessoa, porque Ele é um pronome pessoal. E Jesus disse, Ele vos guiará em toda a verdade. Mas nós faríamos uma pergunta nesse instante. O Espírito Santo é uma pessoa? Perfeitamente. concordamos da trindade de Deus. Concordamos. Perfeito. Mas que pessoa é Ele? A primeira? É a segunda? Ou a terceira? Bom, se Deus fosse de fato dividido em três pessoas distintas, Ele seria a terceira. mas acontece que Ele próprio nos guiando na verdade acerca de si mesmo, nos mostra que Ele é o Pai, porque Maria concebeu do Espírito Santo. E de quem a mulher concebe, ali está o Pai da criança. E o próprio Jesus Cristo disse que Deus é Espírito e só pode ser Espírito Santo. é o Espírito Santo. Então, que pessoa é o Espírito Santo? É muito fácil, depois que temos a revelação disto, depois que o próprio Espírito Santo tem nos guiado nesta verdade, nós sabemos quem é o Espírito Santo e para que Ele foi dado. O Espírito Santo na igreja, na dispensação da igreja, é a pessoa de Cristo. Agora, Jesus Cristo diz que Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, eu sou o alfa e o ômega. Quer dizer, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Essa é uma identificação do próprio Senhor Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Uma vez que o Espírito Santo é a pessoa de Cristo, então, tanto Jesus quanto o Espírito Santo que é o Pai, é a primeira pessoa. Só há uma pessoa na divindade. Só há uma pessoa na divindade. A trindade de Deus é composta de três manifestações. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é sobre nós. Filho é conosco. Espírito Santo é Deus em nós. Jesus Cristo é quem prega isto. Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele não disse assim, eu e o Pai e o Espírito Santo somos três pessoas distintas. Você nunca viu isso na Bíblia. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Agora, em São João, capítulo 10, versículo 30, ele afirma categoricamente, eu e o Pai somos um. Ele teria que incluir a terceira pessoa. e dizer, eu e o Pai e o Espírito Santo somos três pessoas distintas, concordando num só Deus. Mas a Bíblia não nos oferece esta base. E o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E a principal verdade que nós necessitamos é acerca do próprio Deus. porque se nós cremos em Deus de uma maneira errada, nós vamos ter uma fé errada. E o que pode nos levar aos céus é somente uma fé correta na palavra de Deus. Ele disse em São João, capítulo 14, quem vê a mim, vê o Pai. Ele ainda afirmou, respondendo a Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Que o Filho que estava no seio do Pai, nos pensamentos eternos de Deus, ninguém jamais viu o Pai. Mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. São João, capítulo 1, versículo 18. Agora, neste mesmo Evangelho, segundo São João, capítulo 14, versículo 16, ele diz, E eu, uma pessoa, rogarei o Pai, outra pessoa, e ele, outra pessoa, três pessoas, não? vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Isso não se refere a três pessoas, a três ofícios distintos, a três manifestações. Deus, em sua plenitude, em sua glória, jamais poderia salvar o homem. Ele teria que ser Emmanuel, se confinar num corpo, e esse corpo, sendo nascido de mulher, seria filho. E como homem, teria que falar, Pai, Pai, corpo me preparaste. E eu rogarei, eu Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade é esse Consolador. São João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. A quem os discípulos conheciam? Era Jesus. Ele disse, eu sou a verdade. Em outras palavras, eu sou o Espírito de verdade. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Quer dizer, o Espírito da verdade, o Espírito que estava na verdade, encarnada. Era conhecido pelos discípulos, porque habitava com eles. Jesus disse, porque habita convosco. E logo em seguida, afirma, e estará em vós. Então, é Deus na igreja. Deus em Cristo, Cristo na igreja. Cristo em você. E ele continua afirmando, não vos deixarei órfãos. Quem deixa órfãos é pai. Ele é pai da eternidade. São João 14, 18. Não vos deixarei órfãos, necessitando de outros, de padrastos, de ajudas do mundo, de esmolas do mundo, de caridade religiosa, para cuidar da vossa fé, do vosso Espírito. O que tem se tornado, essas organizações, tem se tornado em casa de misericórdia, para cuidar de mendigos espirituais, órfãos. Mas ele disse, não vos deixarei órfãos, para que vocês fiquem aí, de mão em mão, correndo em fila de oração daqui, fila de oração daqui lá. Vocês terão a mim mesmo em vocês, para tudo, para todas as coisas, para a cura, para o poder, para a vida vivida. Voltarei para vós. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Isso não se refere à sua segunda vinda. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. O alfa, o ômega, a primeira pessoa, o Espírito Santo, é a pessoa de Cristo. E a trindade de Deus, são três ofícios, do mesmo Deus, três manifestações, como paz sobre nós, como filho conosco, como Espírito Santo, em nós, não nos deixando órfãos, ao clamor do dia, a mercê dos especuladores, dos caridosos para com as almas. Sim, meus amados, a coisa correta, tem sabor de verdade. A coisa correta, tem gosto, tem sabor. você sente quando você está ouvindo uma coisa correta, você sente o sabor dela, sente o cheiro dela. Mas o que disse São Paulo? Que esse cheiro para alguns é morte. Ele disse em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento. Você deve ter o cheiro, exalar o cheiro, do conhecimento de Deus. Como você pode exalar esse cheiro, de três pessoas distintas? Você tem que exalar o cheiro, de um Deus, que pode todas as coisas, que é rei, é sacerdote, é profeta, é rei, pai, é sacerdote, o filho, profeta, ilumina, guia, Espírito Santo. O pai tem o seu nome? Sim, perfeitamente. O filho tem o seu nome? Perfeitamente. O Espírito Santo tem o seu nome? Sim. Por quê? Pai é Senhor, filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo, ministério de Deus, em sua igreja aqui na terra, é o Espírito Santo. Portanto, o nome do pai, do filho e do Espírito Santo, é Senhor Jesus Cristo, Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo. Jesus jamais seria Senhor se o pai não estivesse nele. Jesus jamais seria Cristo se o Espírito Santo não estivesse nele, ungindo, porque Cristo quer dizer ungido do Senhor, ungido do Pai. Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus, somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam, e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte, para os que se perdem, essa doutrina é falsa, esse cheiro é falso, é cheiro de morte, mas para aqueles, os salvos, é cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo, quem tem idoneidade, essa idoneidade vem do próprio Espírito Santo, para conhecer esta verdade, ter coragem de publicá-la. você vai ali, compra um desodorante, bastante caro, cheiroso, você não tem dúvida alguma, em se aproximar das pessoas. Aproxima-se tranquilo, descansado, que não está exalando, um mau odor ali, um mau cheiro, porque você sabe, que está limpo, tomou banho, está exalando, algum cheiro agradável, naquele ambiente, ou para com aquela namorada, para com sua esposa. Você tem certeza disso. Agora, há pessoas, muitas vezes, a esposa não gosta do cheiro, daquele tipo, daquele tal desodorante, que seu marido usa. Ela não sente bem com ele, porque você sabe, isso é questão de gosto, a estas alturas. Muitos não sentem bem, com o cheiro desta verdade. Sentem mal, mas Paulo disse, é para os que se perdem, os que se perdem, sentem mal, com o cheiro desta verdade, deste conhecimento, e crucificam a Cristo novamente, rejeitando a verdade, rejeitando a palavra, rejeitando a direção do Espírito Santo, o conhecimento do Espírito de Deus, a respeito de si mesmo, você está crucificando a Cristo novamente. Agora, esse conhecimento acerca de Deus, de quem é o Espírito Santo, para que ele foi dado, leva também você a conhecer-se a si mesmo, como cristão, como filho de Deus, e por isso não vende a sua primogenitura, por pratos de lentilhas deste mundo, não crucifica a Cristo, nem em Jesus Cristo, nem no Espírito Santo, nem em sua igreja, nem em si mesmo. Ele vos guiará em toda a verdade. Sacrificado foi o Senhor, pelos pecados teus, mas dentre os mortos ressuscitou, e vivo está nos céus, só Cristo satisfaz, não crez no que Ele fez, com esta incredulidade tu estás, crucificando outra vez. ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fosses comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. e quando for sem Deus para o além, o céu não herdará, diga em seu coração, Senhor, eu aceito esta verdade, posso ver o Pai no Filho, e o Espírito Santo em mim, que é a pessoa de Cristo, me guiando em toda a verdade. quero o seu nome, como a exinoína esposa, quero o nome de seu marido, em nome de Jesus Cristo, Filha de Deus, Filho de Deus, o Senhor te abençoe agora. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet, é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Minha alma veio para resgatar, o bom Jesus do céu baixou, e em meio do negror do mar, sua graça me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou, não vivo em trevas, vivo em luz, sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, quem me salvou. Antes de abrir meu coração, por longo tempo, por longo tempo me chamou, mas quando vi, eu aceitei, sua graça me salvou. sim, sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou, não vivo em trevas, não vivo em trevas, vivo em luz, sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, quem me salvou. Agora tenho gozo e paz, cantando e orando, assim eu vou, sempre a dizer e a pregoar, que Cristo me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou, não vivo em trevas, vivo em luz, sim, foi Jesus, quem me salvou. Sim, foi Jesus, quem me salvou. Sacrificado foi o Senhor, pelos pecados teus, mas dentre os mortos ressuscitou, e vivo está nos céus, só Cristo satisfaz, não crês no que ele fez, com esta incredulidade tu estás, crucificando outra vez. O pecador que a Cristo não tem, já condenado está, e quando for sem Deus para o além, o céu não herdará, só Cristo satisfaz, não crês no que ele fez, com esta incredulidade tu estás, crucificando outra vez. O mundo vivo procura esquecer, que Deus é o grande autor, da salvação de todo o que crer, em Cristo e seu amor, só Cristo satisfaz, não crês no que ele fez, com esta incredulidade tu estás, crucificando outra vez. e aí e aí e aí